Hoje eu vou tirar aqui uma dúvida de vocês se o jogo Farming Simulator 25 tem ou não tem aí o modo de tela dividida e split screen, tá? Então eu pesquisei aqui pra tirar essa dúvida de vocês, pra você não precisar mais perder tempo pesquisando sobre isso depois de ver esse vídeo aqui. Então já deixa o like, se inscreve aí pra mais dicas e bora lá. Bom, esse game aqui, o Farming Simulator 25, ele não tem modo tela dividida, até porque se tivesse esse jogo aqui ia rodar, sei lá, 10 FPS, se brincar nem isso, tá? Então felizmente não tem, se você quiser jogar com um amigo, vocês dois tem que ter o game pra vocês jogarem online, beleza? Então é isso, espero ter tirado sua dúvida e até mais.